Olá pessoal do canal Ouro da Água Rural. Olha o que eu encontrei aqui, passando aqui no mato. Essa é a casa de um chuíte. Pequena espécie de manibundo. Manibundo produz mel. Aí eles chegando o mato na casa. No caso, é um pouco grande. Está aqui no galho da árvore. Tem vários sentados na casa. O mel que ele produz é comestível. É muito saboroso. Porém, a picada dele é muito dolorida. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A casa está nesse pé de árvore aqui. Pé de surupupu. Aqui, protegido do sol. Está na sombra das folhas. Do surupupu. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. Se inscreva no nosso canal. Valeu, um forte abraço. E aí, vamos lá.